Adore, adore com o seu instrumento, adore com a sua alma, adore com o seu louvor, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Toda ferramenta preparada contra ti na divisa não passa. A CIDADE NO BRASIL Jesus está no parco nesta noite, ele vai com você, você não vai só. A CIDADE NO BRASIL